E agora a classificação, naquilo que define quem ganha, quem perde, o número de pontos. Botafogo 7-3, Palmeiras 70. Se o Botafogo somar um ponto a mais do que o Palmeiras, ou seja, o Botafogo empata o jogo hoje, Palmeiras perde, o Botafogo é o campeão brasileiro. Aí Flamengo, Internacional, Fortaleza, São Paulo, isso já está definido. Esses jogarão a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O Corinthians, o Bahia e o Cruzeiro disputam para ver quem vai jogar a pré-Libertadores. O Vitória ainda tem chance matemática, ele pode chegar a 51 pontos, ele pode passar ainda Cruzeiro e Bahia, não passa o Corinthians, que pode se garantir matematicamente ainda nessa rodada na Libertadores do ano que vem. E o rebaixamento é o seguinte, o Criciúma e o Bragantino, se eles perderem seus jogos e o Fluminense vencer o seu jogo, no caso do Bragantino, né? Se o Fluminense empatar e o Bragantino perder, o Bragantino já estará rebaixado. Tudo isso pode ser definido ainda nessa rodada ou levar a definição para os jogos do fim de semana. Coloco na tela os jogos dessa rodada e da última. A rodada começou ontem com a vitória do Corinthians sobre o Bahia. Hoje tem Vasco e Galo, Vitória e Grêmio, São Paulo e Juventude, Criciúma e Flamengo, Inter e Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, Atlético e Goianiense e Fortaleza. E amanhã jogam Fluminense e Cuiabá, Furacão e Bragantino. Vamos agora falar da briga pelo título. E na última rodada teremos Grêmio e Corinthians, Galo e Furacão, Bahia e Atlético e Goianiense, Flamengo e Vitória, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense, Bragantino e Criciúma, Fortaleza e Inter, Cuiabá e Vasco, Juventude e Cruzeiro. Em tese, todos os jogos marcados para domingo, mas é possível que haja uma ou duas partidas no sábado se a vida dos clubes envolvidos já estiver definida e não tiver impacto na vida de outras equipes. Por exemplo, se o Botafogo for campeão hoje, o Botafogo joga sábado contra o São Paulo, porque ele tem mais tempo para viajar, não tem nada em disputa ali que envolva outras equipes, o jogo pode ser sábado. Esse é um exemplo que eu dou aqui do que pode acontecer no fim de semana. Vamos entrar nesse Inter e Botafogo? Bora! Flamengo e Vitória, outro jogo que pode acontecer no sábado. A vida do Flamengo já está definida. A do Vitória pode estar definida, quase definida. Pode ser sábado também, na despedida do Gabigol. O que não está definido ainda, o que para mim está bem aberto ainda, é a briga pelo título. Porque é consenso que o Botafogo hoje tem uma missão bem difícil, que é encarar o Inter no Beira-Rio. E o Palmeiras vai visitar o Cruzeiro sem torcida no Mineirão. Vamos colocar os campinhos lado a lado, de Inter e Botafogo, para ilustrar essa dificuldade que o campeão da América tem. Eu acho o Botafogo mais time que o Inter. A própria temporada tratou de deixar isso bem claro. No entanto, você olha para um time que tem Borré, Wesley, Alan Patrick e fala, cara, o Bernabé jogando o que está jogando. Cara, não é nada de outro mundo se o Inter hoje no Beira-Rio vencer a partida. Principalmente pelo contexto recente, né? O Botafogo vem de uma final de Libertadores. Muito desgastante. Jogou com um homem a menos o tempo todo, né? Porque a expulsão foi com menos de um minuto ali, com um minuto. Teve comemoração, teve viagem. O Inter jogou, beleza, um dia depois. Também foi um jogo desgastante contra o Flamengo no Maracanã. Estava muito quente domingo aqui no Rio de Janeiro, então a recuperação é um pouco mais complicada. Mas acho que chega um pouco mais inteiro nesse sentido do que o Botafogo por todo esse cenário. E dentro de casa tem sido um time muito forte. Um time que eleva a régua do jogo lá em cima, pressiona muito a saída de bola, que trabalha rapidamente a bola, que tem jogadores em excelentes momentos. Alan Patrick voltou a jogar bem. O Wesley é o melhor jogador do Inter na temporada e continuou no grande nível. O Bernabé é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Enfim, tem formas de ferir sem o Botafogo. E eu, assim, obviamente não falo em nome de torcida alguma, mas eu estou esperando, e vou ficar surpreso se acontecer algo diferente disso, a torcida do Inter comparecendo em bom número ao Beira-Rio para celebrar um ano de muita dificuldade para todos os gaúchos. Estou aqui com uma na mesa, e é um ano em que o Rio Grande do Sul viveu a maior tragédia ambiental da sua história, isso teve impacto em todas as áreas, o futebol não poderia ser diferente. Levou o Inter, em dado momento, brigar na parte de baixo da tabela, e aí você terminar um ano tão duro como esse para todos os gaúchos, já com vaga garantida na Libertadores do ano que vem. Eu sei que o Inter, que não ganha o Campeonato Brasileiro desde 79, eu sei que o Inter queria ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano. Está louco para ganhar esse campeonato. Mas esse ano seria muito difícil um time gaúcho brigar pelo título. Então, assim, terminar o ano com vaga direta na Libertadores e com um bom rendimento, sinalizando que para o ano que vem você tem uma grande esperança de voltar a conquistar, eu acho que vai levar muito colorado ao campo hoje. Eu acho que o estádio vai estar lotado, ou perto disso, porque o clima é muito bom no Inter, é um clima onde o torcedor reconheceu o esforço que o clube fez para se reerguer ao longo do ano, que reconhece o futebol que está sendo feito dentro de campo, é um time bom de assistir jogar. O Inter joga muito bem, o torcedor gosta de ver o time jogar bem. O Colorado era muito frustrado com o jogo que o time do Cudê fazia. Time que às vezes abdicava de atacar, que não conseguia se empurrar de casa. O time do Cudê não chegou nem na final do gauchão. Não chegou e continuou jogando mal, não era um jogo envolvente, então hoje o Inter joga um baita de um futebol que o torcedor gosta de ver. Baita! Até por ser... Olha o Roger aí eliminando o Inter. Puxou o sotaque agora. Puxou. Mas eu acho que pelo entretenimento já vai valer um baita programão para o torcedor colorado, mas tem todo esse clima assim de fechar uma temporada enaltecendo o que o Inter fez de bom. O Inter corrigiu a rota num momento muito delicado. O Inter não estava bem, era pós a enchente, mas precisava corrigir a rota e fez isso. Até de uma forma um pouco tardia, mas corrigiu a rota trazendo o Roger e hoje é o que ajeitou o time. É o melhor time do retorno. Ficou 16 jogos sem perder, foi perder do Flamengo, mas ainda é o líder do retorno. Invicto em casa agora. E só um ponto, a gente fala muito do Bernabéi, o Roger ajusta o lado direito do Inter, que era uma enorme fragilidade com o Bruno Gomes, que é volante, joga improvisado com o lateral, é o Roger quem descobriu ele ali. E ali encaixa um sistema defensivo do Inter que não estava legal antes do Roger chegar. Estou com expectativa muito alta para esse jogo também. O gramado do Beira Rio, profecia o bom futebol. Então duas equipes, tudo que a gente já falou aqui, vocês falaram aí agora, um Botafogo que com certeza não vai jogar pelo empate. O Botafogo empate é ótimo para o Botafogo. Não vai jogar pelo empate. Se chegar ali faltando dois minutos, estiver empatado, de repente... Nunca fez isso, né, Conrado? Nunca fez isso, não vai ser hoje. E o gramado acho que propicia... Por que o empate é ótimo? Porque se ele empatar, independentemente do que fizer o Palmeiras, o Botafogo joga contra o São Paulo por uma vitória simples para ser campeão. Então o empate hoje, de fato, eu diria até que se o botafoguense pudesse assinar, se assina o empate, cara, eu assinaria. Por que você joga domingo contra o São Paulo, dependendo apenas de você em casa para ser campeão? Alguns desfalques importantes, do lado do Inter, o Thiago Maia não joga, teve um problema pessoal, foi liberado, o Romulo a gente viu ali no campinho, deve ser titular. E do lado do Botafogo, claro que a gente está vendo aí o campinho, o Romulo está no meio campo junto com o Fernando. Do lado do Botafogo, o Adrielson já foi muito bem na Copa Libertadores, na final da Taça Libertadores? Foi. Mas o Bastos é um baita desfalque. E o John, né, no gol, é um grande desfalque. O Gatito é um ídolo recente do Botafogo, mas assim, acho que há algum tempo já não vinha sendo aquele Gatito, tanto é que ele contratou o PR ano passado, contrata o John esse ano e até fica sem jogar, né? Sem jogar há muito tempo. Então é sempre difícil quando um goleiro fica sem jogar e volta. Então são desfalques importantes no lado defensivo do Botafogo. O Gatito vem jogando pela seleção paraguaia. Sim. O Gatito pelo Botafogo, ele atuou em 27 partidas nesse ano, 11 no Carioca, 3, só 3 na Série A. Vai ser o quarto jogo do Gatito no Campeonato Brasileiro. Agora, e 7 na Libertadores. Agora, porque até a chegada do John ele teve que jogar bastante. E 6 pelo Paraguai. Então assim, ele atuou e também 4 na Olimpíadas. As Olimpíadas a gente não está contando nessa conta aí dos 27, tá? Então assim... Foi bem questionado, inclusive, recentemente pela própria torcida do Botafogo, né? Alguns gols que ele andou tomando ali no primeiro semestre. É uma fase hoje, o John é infinitamente melhor do que o Gatito. Agora, os últimos 6 jogos do Paraguai nas eliminatórias e a recuperação do Paraguai, né? Que é a chegada do Alfaro, ele foi titular em todos. Então assim, ele jogou no momento do Paraguai subir na classificação e jogou em todos. Nos últimos 6 jogos ele jogou em todos. É claro que é bom goleiro, assim. A questão é o momento. O momento do John é melhor. O John é um dos melhores jogadores do Brasil hoje. O lado do Onk é um cara muito experiente, conhece muito o clube, assim, não vai sentir a chance, né? Igual a gente acabou falando ali do Bahia, o Adriel falhou, na minha opinião. É difícil, goleiro jovem do Grêmio, o Bahia, o cara entra assim, pode ser a minha chance. Hoje eu tenho o Gatito, não. O Gatito vai, cara, eu estou aqui para prestar minha experiência aqui para o time para a gente conquistar um título. Tem essa questão psicológica que eu acho que não precisa se preocupar. E os goleiros da seleção uruguaia e Paraguai em campo, né? O Rocher e o Gatito. O Rocher, inclusive, tem sido questionado lá no Uruguai, né? Recentemente ele andou tomando uns gols estranhos também pela Celeste. Agora, eu estou curioso para ver qual vai ser a escalação do Botafogo, né? Porque... Você acha que não é essa que a gente colocou na tela? Não, pode ser. Acredito até que seja. O que seria de diferente disso? É a questão de recuperação de um jogo para outro. Ah, tá. Eu não acho que o Arthur, ele vá poupar porque ele não faz isso. Ele fez isso um jogo só. Nem tem porquê fazer, né? O Arthur, ele fez isso um jogo. O Botafogo perdeu para o Juventude fora de casa, que ele realmente preservou alguns jogadores ali mais do que ele costuma fazer. Mas o normal é o Botafogo sempre com força máxima quando não um ou dois jogadores acabam sendo preservados por essa questão física mesmo de recuperação. Ó, fulano de tal... O Alex Telles na esquerda ele já... Ele dá uma poupada às vezes. Não sei se é porque é um cara que veio da Arábia no meio da temporada. Vitinho, às vezes na direita também com o Matheus Ponte ele dá uma revezada. Meio campo, às vezes entra o Danilo Barbosa ali no lugar do Gregor e o do Marlon Freitas. E aí na frente só se um desse aí tiver pedindo arrego, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento senão eu acho difícil difícil mudar. Se você perguntar para o jogador... Eu vejo muito Cuiabano no Alex Telles uma possibilidade também. Eu acho que vai ser o campinho que a gente colocou, tá? Pode ser. Mas isso que o Rodrigo está falando faz sentido. Quer dizer, não é nenhuma dúvida tática apenas física. Os caras correram um jogo inteiro com a menos, cara. É claro que se for perguntar para os caras... Quero jogar. Ah, eu acho que vai ser essa escalação aí que a gente colocou. Mas aí aquilo entra a ciência, né? Entra a questão da fisiologia e pode dar uma segurada em fulano de tal porque tem o Mundial aí pela frente. Mas é o jogo que vale a taça. E aí, imagina o jogador ser tirado de campo no momento que pode ser o... Mas não precisa ser tirado. Jéssica, você vai jogar só 45 minutos hoje. Mas o Rodrigo... Não vai ficar feliz. Eu só acho assim, ó... O Mundial... Cara, não pode impactar nenhuma decisão. O importante é o brasileiro. O Mundial depois vê o que dá para fazer lá, cara. Depois vê o que faça. Eu acho que o que o Coutinho está falando só é questão de... Às vezes alguém está mal. Aí não vai conseguir, não está 100%. E aí é melhor você jogar com o Cuiabano 100% do que com o Alex Telly 70%. Essa é a questão. Você explicou melhor do que eu. Eu acho que é isso. Tamo junto. Mas assim, eu acho que... Estou na expectativa de ver se jogar. E a festa que os caras fizeram por dois dias? Justamente. Mas tem que fazer mesmo, né, cara? Claro. A gente debatia muito... Inclusive, a Jéssica participou dessas conversas nos bastidores da nossa equipe. E é bom ser jornalista porque a gente não decide nada do que os clubes fazem, mas fica se imaginando na posição deles. E aí, por consequência, a gente não ganha nem perde jogo. Só corneta ou elogia. Eu, por exemplo, estava pensando assim, cara, se fosse minha decisão, eu não voltaria para o Rio. Eu iria direto de Buenos Aires para Porto Alegre, deixa todo mundo descansando, se recuperando, porque fisicamente é menos desgaste. só que, cara, você vê essas imagens do Botafogo no Rio de Janeiro, domingo, o quanto isso também não é um combustível para os caras chegarem hoje leves, confiantes, saberemos hoje à noite do estado físico. Mentalmente é um frescor, né? Mentalmente pode ser um frescor. Dá um respiro, né? Você tirou um peso sábado, um peso histórico, de anos, de anos tentando conquistar algo grande. Já veio sábado. Então, assim, eu acho que o Botafogo, depois disso que aconteceu domingo, de você olhar e ver a sua gente ali ao redor, alucinada, feliz, você fala, cara, eu já sou o campeão, eu já estou na história do Botafogo. Eu já sou campeão da América e agora eu vou tentar melhorar ainda a minha história, mas eu já estou na história. O time pode chegar ainda mais leve por causa disso. Saberemos hoje à noite. Só um último detalhe sobre esse jogo, acho que a gente vai ver hoje o duelo dos dois melhores treinadores da temporada do futebol brasileiro. É, isso que eu ia falar, exatamente. Para mim, o Rodgersson não é o melhor porque existe o Arthur Jorge, o trabalho que ele faz no Botafogo é excepcional, a recuperação do time, a forma como a equipe joga toda a partida, vai para cima. Se o Abel for campeão brasileiro, você vai refazer o seu comentário? Não vou refazer. Não vou refazer. Para mim, os dois melhores treinadores são Arthur Jorge e Roger Machado e isso não significa que o Abel... A gente tem até amanhã, meio-dia, para votar no prêmio craque do Brasileirão, ou seja, os 11 melhores e o técnico. Tem até amanhã, meio-dia. Você acha que se o Abel for campeão brasileiro, ele não merecerá o título de melhor do brasileiro? Não. Não, acho que não. Não, tudo bem. Acho assim, não quer dizer que ele seja um mau treinador, porque ele trabalhou mal. Tem a diferença que o Roger, ele pega o Inter na metade da temporada. E o que fez com os jogadores? Só que ele fez pela juventude. Só que ele fez... É, não, tudo bem. Mas a gente vê esse futebol... A gente tem até amanhã... E, CBF, por que você não espera até a última rodada, hein? A gente tem até amanhã. Eu também acho. Meio-dia... Eu não vou revelar meu voto, porque eu não quero pagar de Oliver Kahn aqui. Votar no craque e aí o outro decidiu. Não faz sentido. A última rodada... Vamos dizer que fica para a última rodada. Caraca, a última rodada vai valer muito. Vai que... Pô, é um... Sei lá, o Palmeiras está perdendo de dois, o Estevam faz três, vira o jogo, é campeão. Pô, meu voto de craque pode mudar. Claro que pode mudar. A última rodada vale muito. Eu vou dar um perdido nesse voto aí, cara. Estou achando que eu vou dar um perdido. Eles chegaram a se enfrentar já nesse Brasileirão, né? Se não me engano, terceira rodada, o Botafogo goleou o Juventude. Mas foi um jogo muito atípico, né? Olhou o espelho, hein? Cara, eu até olhei o espelho, mas confesso que eu não prestei atenção nisso. 1 a 0. Era o segundo jogo só do Rod, na frente do Inter. O Botafogo já era o líder, com 36 pontos. O Inter era o nono, com 25. O Botafogo ganhou com o gol do Luiz Henrique no primeiro tempo. E é o jogo da lesão do Júnior Santos, substituído no segundo tempo. É, mas era outro Internacional, né? É. Eu acho que hoje à noite a minha expectativa está nisso, porque hoje o Inter é uma equipe que busca o gol o tempo inteiro e o Botafogo também. Então vai ser uma briga para ver quem é que vai ter as ações do jogo e mais do que isso. Embora as duas sejam muito ofensivas e agressivas, elas têm lógicas de jogo distintas, né? O Botafogo é agressivo, é veloz, tenta conectar rapidamente o ataque. O Internacional consegue fazer triangulações mais pelo meio do campo. Então, o Inter vai se expor, o Inter vai fazer essa pressão alta, vai jogar com esse bloco alto. E faz isso muito bem, né, Gerson? Faz isso muito bem. Marca muito bem a série de bola adversária. Só que aí eu acho que o Inter vai ter que ter uma concentração como qualquer equipe que quer ir para a trocação do Botafogo, encaixe de marcação, marcação muito bem encaixada, atacar já com a marcação encaixada para evitar o contra-ataque do Botafogo. Até porque vai enfrentar hoje o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem um desempenho como visitante que é de se olhar com muita cautela. Estão aqui os dados para vocês. São 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Ninguém pontuou tanto quanto o Botafogo na condição de visitante nesse campeonato. Ganhou do Flamengo no Maracanã, ganhou do Palmeiras em São Paulo, hoje vai enfrentar o Inter. O Botafogo é enjoado como visitante, cara. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro na primeira rodada fora de casa, para o Criciúma com o time misto e para o Juventude com o time misto. No dia 11 de agosto. Com o time completo, o Botafogo não foi derrotado desde que o trabalho do Arthur Jorge engrenou como visitante do Campeonato Brasileiro. Para mim, tem um sintoma que indica que esse jogo de hoje à noite vai ser um grande jogo. Qual, assim, perguntando para vocês. Só um time bom, treinadores bons. Valendo o título. O indício para mim que é o principal. Valendo o título, né? Das partidas recentes de Botafogo e Inter. Qual jogo foi chato? É. Aquele jogo que não foi legal de ver. Cara, você vai pegar uma ali em 20, sei lá, em 15. Porque são equipes que tornam a partida, como eu falei, jogam o Sarrafo lá em cima. E atacam o adversário. Gente, esse jogo até se for ruim vai ser bom. Valeu o título. Emocionante ao menos vai ser. Vai ser emocionante. É...